Já falem do garçom, ó, tem aquele combo lá do que você diz A Tami me falou Ela falou que pode Eu vi o vídeo dela Oi, somos a Tami Creators Eu sou a Tami Sfeia do Lilavês Eu sou a Mel do Mundo de Valentina Eu sou a Ana do Tudo Já Existe E hoje a gente vai falar de doce, vai falar de confeitaria em Curitiba A ideia, gente, é trazer seis sugestões de confeitarias que a gente curte para compartilhar com vocês E incentivar que vocês também vão curtir os doces desses locais A primeira confeitaria que eu quero falar tem uma memória afetiva Por quê? Desde que eu me conheço por gente, eu frequento essa confeitaria É a confeitaria Família no Centrão de Curitiba A gente faz parte da história de Curitiba Lá na Rua 15, não sei se todo mundo conhece É uma confeitaria bem tradicional E tem alguns doces assim que são a cara da minha infância O folhado de goiabada Tomando com vime Vocês lembram de vime lá? Vime! Existe? Eu acho que existe Existe, você vai lá e tem uma caçulinha Sério? E a hora, cada vez que eu vou lá e tome E me permito tomar isso, né? Gente, é muito lembrança da infância E também tem o madrelenho Que é aquele doce de folhado assim com doce de leite Nossa, uma delícia Com chocomilk Ai, chocomilk Tem o combo, já tem a combinação pronta E sempre me chamou até só porque na entrada assim tem uma torre de rosquinhas Uma rosquinha meio espanhola Tem uma decoração bem peculiar Então assim, é um lugar muito bacana Acho que por essa tradição Tudo tem alguns doces muito tradicionais Turístico também Turístico, turístico, sempre tá cheio E a arquitetura, a estrutura Você entra e volta sei lá quantos anos atrás em Curitiba Porque eles não modernizaram assim a estrutura Tem até um lavatório Não deixem de conferir o lavatório Vocês vão lembrar do que eu tô falando Eu vou começar com a Bazar Doce Eu tenho também uma lavória efetiva lá E tem uma história engraçada com essa confeitaria Porque alguns anos atrás Quando eu tava começando minha carreira de jornalista De repórter Eu fui fazer uma reportagem Sobre a história da chefe de cozinha de lá E aí eu cheguei lá E tinha uns doces muito diferentes Bonitos, assim Com uma textura diferente Com cores diferentes Com um doce laranjado Tipo, um destroço Tipo, uma dançã E eu sou uma pessoa que Com um comunicatório Como assim Nossa menina, que doce bonito isso aqui, né E fazendo a entrevista Nossa, mas olha que doce interessante Comecei a ficar reparando E aí no fim da matéria A chefe foi lá e me deu um copo de café E o doce Ficou parecendo Eu tava cantando doce Gente, eu não tava, eu juro Tava uma delícia E aí por acaso Alguns anos depois Eu e minha irmã Fomos a um festival de morango Daí a gente viu assim na internet Ah, a confeitaria Pro maior festival de doces com morango E a gente pegou o endereço Eu acho que eu sou muito perdida com o endereço A gente chegou lá e eu falei Nossa, não ia vir nesse lugar Deja vu É, no lugar E no mês passado, em setembro A gente teve um festival de chocolate Aqui em Curitiba Que era o Chocolate Week E eu e o Bruno Escolhemos também alguns lugares Pra ir e tal E daí, de novo, gente Eu sou péssima Daí agora eu decorei de vez, sabe E eu falei Nossa, vamos nesse lugar aqui Que tem que estar super legal Chegando lá e falei Putz, é gravador doce de novo Então assim Sem querer eu acabo indo lá sempre Porque eles tem um caráter bem gostoso Então fica a dica Doces maravilhosas E a minha dica Também é tradicional da cidade Que é a Bom Bocado Acho que ela existe Desde a década de 80 Aqui em Curitiba Verdade, das antigas E assim Ela não tem uma Ela não é gigante Ela é bem pequenininha Inclusive Mas tem um ninho de coco Que é de comer Rezando É absurdo É muito gostoso Inclusive acho que é o carro-chefe deles Sim, sim Pensou em Bom Bocado Pensou em ninho Nos ninhos E eles têm Além dos ninhos Tem uma variedade enorme de tortas E tem salgado também A coxinha deles é bem gostosa Não é a melhor coxinha que eu já comi Sabe aquela coxinha que quase não tem massa? Bem encheada É bem dessa E eu gosto de ir lá pedir um ninho E um café com leite Aquele lanchinho da tarde é perfeito E só vai meio Eu incluí Incluí no pacote Mas é bem tradicional também É bem tradicional É super tradicional E assim você olha Você acha que só que tem o balcão E daí tem uma portinha E tem um salão Assim que não tem quase nada É só que você sentar lá E a gente comeu É lá nas antigas Era só a portinha Eles foram os poquinhos Eles ampliaram Dá pra ver que é bem caseiro Ali a parte de trás Assim Daí é bem só pra sentar Comer um pedacinho de vinho Tomar um cafézinho Ver o tempo Ver o trem passando É bem pertinho ali do trem Verdade Verdade Então agora eu vou com uma segunda sugestão De confeitaria E aqui tem mais um pouquinho De memória afetiva As minhas primas Recentemente Faz um ano já na verdade E inauguraram Lili Ui Fica ali perto do hospital São Vicente Na rua São Vicente E assim gente É um charme A confeitaria delas É toda com toque francês Assim rosa Com preto Sabe Com os luzes maravilhosos E os doces Sem comentários né E tem um doce Que eu gosto muito Que lembra a minha rosinha Querida Que tá lá no céu Olhando pela gente Que é o Chico Balanceado Você já ouviu o fato desse doce? Que é um de banana? De banana Ai eu adoro Esse mesmo Minha mãe chata É muito boa É banana que eu suspiro Ele vai ao forno Com creminho Ana você tem que provar A minha mãe chama de Espera o marido Tem os nomes tradicionais O marido vai chamar Chico Mas é bacana Porque minhas primas fizeram Uma versão mini Desse doce Assim E colocaram Mas o nome do Chico Balanceado Saindo um pouco Do tradicional francês Da confeitaria Mas tem toda essa lembrança Vocês falaram tanto De confeitaria Tradicionais Eu tenho certeza Que você já foi nesse lugar Se você mora em Curitiba Que é a rede Dois Corações Quem nunca? Quem nunca? E se não foi Não pode ser considerado Curitiba Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E assim Na verdade Ela é muito conhecida Por sua coxinha Que é a melhor coxinha Que existe Cara É a melhor coxinha Que existe A conca tupiri Nossa É sensacional Assim Eu não como mais coxinha Faz o tempo Mas Eu gostava muito Da doce Mas já que a gente está falando De doce Eu adoro os doces De lá Na verdade Eles tem bolos Muito maravilhosos Muito recheados É Assim Aí eu sempre falo Ah Mas custa 8 reais A fatia Mas Pensa Numa fatia É E o pudim De leite Também deles Gente Não sei se você já comeram É maravilhoso E eu trabalhava perto De uma das unidades Que tem várias Por Curitiba E aí era meu pecado Diário Tipo Hora do café Eu acho que eu vou lá Aí eu vou lá Pronto Pegava um croação Pegava um assado Lá Que eles tem Algumas coisas de palmito Também Eu acho que lá Pegava um pedação De bolo E pra mim Tem essa coisa Também da infância Assim Quando a gente era criança É muito comum Porque eu acho que Ela é tão acessível Como tem em vários lugares De Curitiba toda Principalmente no centro Você vira uma esquina E tem um dos corações Então a gente tinha muito Quando era criança Assim Ai Se você não foi Não é E cara Dois corações Aquela que tem perto Da Louis Barbosa Chega às 5h30 Assim no horário Que o pessoal tá saindo Tem fila Do pessoal Pra pegar coxinha Pegar bolo É impressionante É um sucesso Vai E acho que agora sim Por último Mas não menos importante A minha última dica É a Querduce Que acho que também É tradicional Ela é antiga também No Cristo Rei A primeira vez Que eu fui na Querduce Foi no casamento De um professor meu E a Querduce é muito gostosa Porque eles tem um café colonial Então tem duas opções Ou o alacate Ou o chá café colonial Que é assim Gente É absurdo De tanta comida Muita variedade É muita variedade E Fora esse casamento Que eu fui Que daí era Tudo liberado Eu sempre vou com a minha avó Lá Pra tomar café Daí a gente não vai No café colonial Porque é muita coisa A gente sabe Não vai comer tudo Então a gente sempre pede Um pedaço de torta E lá a torta também É tipo a Dois Corações É super bem servida Bem servida ao ponto De você falar Ah eu queria um pedaço Da Cheesecake O garçom perguntar Você sabe qual é o tamanho Eu juro por Deus Tem certeza? Não e eles deixam Você pegar dois sabores Porque o pedaço É tão grande Que daí eles pegam Metade de casa E meio pedaço E meio pedaço É tipo um pedaço De torta normal Que legal Mas é uma opção Já fale com o garçom Tem aquele coco Lá da Cheese A Thammy me falou Ela falou que pode Eu vi no vídeo dela Não vale muito a pena É muito gostoso E também o ambiente É super agradável Assim pra tomar um café Jogar a conversa fora É bem gostosinho Então a gente assim Tem milhões de opções Aqui em Curitiba E essas aqui Foram os destaques do dia Vão conferir Comentem aqui Se vocês foram Gostaram Se provaram a roxinha Se provaram o molinho Se provaram os loxos tradicionais Tem dicas de mais confetarias Que a gente conhecer também Ache imperdível Conta pra gente A gente vai lá também Comenta aqui depois Comenta o que a gente sabe Fazer de melhor Deixem o seu like aí E se inscrevam nos nossos canais Marca o seu crush aí Pra levar você naquela É porque isso é marca Confeita Beijo pessoal Beijo Tchau 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 Tchau